Vocês vão ver que caso que aconteceu em Areia Preca. O senhor, de 60 anos de idade, foi assassinado para roubar ele. O elemento é Carlos Alberto Corrêa Silva, de 28 anos, divulgo Coquinho. Pois ele esperou a família retornar de um circo. Quando a família bateu na porta, o velho abriu a porta, ele rendeu todo mundo. Aí, vamos lá, uma briga, uma coisa. Ele puxou a camisa dele, ele foi reconhecido, ele aí, tô, tô, matou. Você vê como é que nós estamos vivendo. A violência está em tudo que é lugar. Lugar de fuleira, na cadeia, e quando ele reagir é mala, não tenha dúvida. Ou a gente acaba com essa guerra que está aí, ou nós vamos perder essa guerra. Olha o que eu estou lhe dizendo. Ou a gente acaba com essa guerra que está acontecendo, com essa bandidagem, ou nós vamos perder para eles. E eu tenho certeza que vocês não querem perder para bandidos. Eu tenho certeza absoluta. Isso é falta de leis. Não tenha dúvida. Estamos chugando o gelo. Olha o que eu estou lhe dizendo. Mostre a realidade aí. Olha, a barilha do pessoal da Polícia Civil conseguiu prender na cidade de Areia Blanca um indivíduo de 28 anos suspeito pelo delito de latrocínio. Esse latrocínio ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano. O elemento trata-se de Carlos Alberto Corrêa Silva, conhecido pelo Acunha de Coquinho. E segundo consta nos atos, ele invadiu uma residência do aposentado Ednilson Santos, mais conhecido como seu gene, e o matou com dois tiros de revólver calibre .38. A ação criminosa aconteceu no período noturno no povoado Junco, zona rural de Areia Branca. E o objetivo do suspeito era roubar o dinheiro que o idoso havia recebido naquele dia. No momento do crime, alguns filhos do agricultor estavam num circo instalado na comunidade e o restante da família encontrava-se em casa dormindo. O elemento conhecia a rotina todinha da família, já que residia nas redondezas e utilizando uma camisa para encobrir o rosto. Ele esperou que o filho da vítima retornasse da diversão para rendê-los e obrigá-lo, o aposentado, a abrir a porta. Entretanto, o criminoso não esperava uma reação da vítima. O idoso partiu para cima do elemento e arrancou o pano que encobria seu rosto, sendo reconhecido imediatamente. Após atirar no agricultor, o elemento fugiu levando diversos objetos e também dinheiro, enquanto a vítima ainda chegou a ser levada ao Hospital Regional da cidade de Itabaiana, mas não resistiu ao ferimento. Após o crime, que comoveu toda a comunidade, a polícia iniciou as investigações e constatou que o suspeito havia desaparecido do povoado, retornando ao município somente alguns dias depois e o mesmo agiu com um compasso, cuja identidade ainda está sendo investigada pelo pessoal da polícia civil. O meliante foi localizado dentro da casa durante a sua prisão. Os policiais encontraram um aspingar de acalibre 36, dois canos de escapamento de motocicleta e várias ferramentas usadas em oficinas mecânicas. Agora ele responde por latrocínio, jurando de Araújo para tolerância zero. É com você, Barreto. Como é que uma coisa dessa, uma coisa dessa, depois tem que ir para a rua? Aí vem alguém para defender ele, que é o direito de todos, mas um bandido desse pega um pai de família, um com 60 anos, mata, dá dois tiros na cabeça. O que é isso? Esse bicho, ele devia estar em uma bela cadeia, que se reagisse, era bala no lombo dele também. Esse macaco, esse macaco se atrepe em bananeira, tem medo que ela caia para cima. Para um doido, tem que ter um doido e meio. Fazer um crime bárbaro desse, que aconteceu nesse país, e nós aqui esperando morrer também. Todo mundo com as mãos cruzadas, recebendo ameaças de bandido, não sei o que, e não dá. O que é isso? Você não vai para um lugar, é uma loucura, todo mundo vai. Como é que um cara vai para um evento armado? O que é isso? Não tem uma pessoa de índole boa.